De alguém me pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Eu quero os jovens homens aqui Jovens, vem abraçar ele Fala, nós estamos do seu lado Você não vai morrer não Vou lhe falar Toma alguma coisa pra ele Deus que mudará A sua vida Uma cruz morrer Doou o teu sangue Só pra curar As minhas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer A sua vida Por embalar De um alguém Que pode levar Que pode levar Teus sonhos valem Vou lhe mostrar O mundo melhor Me mudará O seu caminho Vou lhe falar A igreja bem forte O seu sangue O seu sangue A igreja bem forte O seu sangue Vou lhe mostrar A igreja bem forte Ele está aqui Só pra te amar Vim pra dizer Pra que Pra que Chorar 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 Se é o meu Que tudo pode Está dentro de você Pra que Solidão Solidão Se Jesus Cristo Entrar Seu coração Pra que Solidão Murderão Cuz Esse Jesus Cristo Entrar Este Jesus Cristo Entrar Mediante Padre Uma Abonso Abonso